Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais essa reflexão sobre orientação para a prática mediúnica na casa espírita. Nós estamos na segunda parte da postilha, segunda parte do livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 15, Médiuns Escreventes ou Psicógrafos. Lembrando que esta era a mediunidade preferida do Kardec, e ela é muito importante porque a mensagem fica escrita, gravada. Quando a mensagem é psicofônica, hoje nós temos o recurso dos gravadores, na época do Kardec não tinha. Por isso, a necessidade de a gente compreender e entender como fazer para armazenar uma mensagem psicofônica, memorizando ou gravando em equipamento eletrônico, coisa que tem um certo preconceito de equipamentos eletrônicos em uma reunião mediúnica. Mas são importantes. E tendo a possibilidade de gravar as mensagens psicofônicas para posterior estudo, é importante. Isso vai depender de cada caso e de cada casa, conforme está lá no livro Desobsessão, do André Luiz, tem um capítulo que ele fala sobre a gravação, ter o aparelho gravador para gravar as mensagens psicofônicas para serem ouvidos depois. Aí vai ter um dia para que as pessoas façam aquele estudo de todas elas, ou quando há tempo, após a reunião mediúnica. Vai depender muito de horário, de localidade e de uma série de fatores inerente a cada casa, a cada cidade. Por exemplo, se você está no Rio São Paulo, não é seguro andar à noite. Se você está numa cidade do interior, muitas pessoas trabalham em sítios, fazendas e à noite estão naquela reunião. Então, há um desgaste físico maior. Dependendo do horário que começar a reunião e que terminar, vai ter que ter um dia especial para ouvir as mensagens ou as principais mensagens. Uma coisa importante, essas mensagens não devem ser ouvidas em casa aleatoriamente. não devem, não estou dizendo que não pode. Se uma pessoa tem uma casa equilibrada, onde as pessoas são espíritas ou então são muito bem educadas, não tem problema. Mas onde há altos e baixos da disciplina, é bom evitar ouvir as mensagens em casa. Lembre-se que eu estou colocando na condicional. Agora, é muito importante entendermos que as mensagens devem ser ouvidas e mantidas na casa espírita. Havendo a possibilidade de ter um computador, um notebook na casa espírita para passar, por exemplo, se você gravou num celular antigo. Porque os celulares antigos, eles não funcionam, mas certas mídias sociais que as pessoas gostam de usar. Ele trava. Mas ele pode ser formatado, limpado e usado como filmadora, como máquina fotográfica e como gravador de voz. Mas, como cronômetro, relógio, despertador, ele tem infinidade de utilidades e até mesmo como telefone simples. Então, você tem um smartphone, ou qualquer telefone que tenha o gravador, tem até um pequenininho. Esse aqui é bem conhecido, ele tem um dos primeiros que eu comprei, tem bastante tempo, nem existia os smartphones quando a gente o adquiriu. Ele funciona como gravador de voz, beleza. Depois é só ligar no notebook ou no computador, puxar para o computador o notebook. Eu gosto de guardar em um HD, porque o notebook pode dar um problema de vírus, outra coisa sem perder. E o HD tem que ser de boa qualidade, senão ele dá problema também. Agora, uma experiência que eu tive, o meu HD não queria funcionar. Eu tive que, fiz a besteira de formatar logo em seguida. E um dia, ele não quis funcionar, eu tive a intuição de colocá-lo para o computador para reiniciar. Aí, quando reiniciou, ele funcionou. Então, são algumas dicas da informática que às vezes funcionam, às vezes não. Mas é porque um HD de má qualidade, agora os HDs que são de boa qualidade, graças a Deus, até hoje, nenhum deles apresentaram problema. E com isso, a gente pode ter guardado esse material em condições de segurança. Então, vamos para o nosso estudo. Lembrando que, sempre que possível, tudo que for de utilidade para melhorar a intercomunicação, melhorar a forma de guardar as mensagens, é bom. Mas, por outro lado, nem sempre a casa tem os recursos. Por exemplo, a casa que eu frequento não tem um computador, um exemplo didático. E nem um notebook. Eu posso levar o meu notebook, mas a casa pode ter um HD, que as pessoas fizeram uma vaquinha e compraram aquele HD. Por exemplo, de 500 GB. Terminada a reunião, está ali gravado, ou no dia seguinte, a pessoa está lá com o notebook na bolsa, ligou, passou os dados que estavam naquele gravador para o HD, está lá guardado. Um dia, as pessoas podem ter o dia de ouvir, colocam uma pastinha com a data, onde estão aquelas mensagens, que foi feita aquela reunião mediúnica, onde vai ser guardadas as mensagens. Então, por exemplo, tem lá uma pasta, mensagens mediúnicas, dia 10. É bom começar de ano, mês e dia, porque aí fica sempre na ordem crescente. Você não precisa nem criar uma pasta para cada dia da reunião. Você colocou no início de cada mensagem, ano, mês e dia, aí 1, 2, 3, 4, 5, e vai colocando o número delas na ordem que está lá. Você, porque já vem com um número estranho que o próprio sistema gera, mas você coloca o seu código inicial para que você tenha o seu arquivo. E aí você está guardadinho no seu HD, no dia da reunião, alguém leva um notebook, e as pessoas vão poder ouvir as mensagens ali. E às vezes o notebook não passa, não reproduz as mensagens que foram gravadas, dependendo do celular. Aí tem que ter alguém que tenha um pouquinho de conhecimento, puxa para aquele mesmo celular que foi gravado, aquele celular antigo, e ouve as mensagens ali. Agora, também tem isso, pode ser colocado um cartão de memória no celular, grava as mensagens ali, ficam guardadas, e aí renomeia-se conforme a gente colocou o código, ano, mês e dia. Essa é uma sugestão para quem quer gravar a mensagem psicofônica. Mas aqui a gente está falando de psicografia, de psicofonia, já passou. Mas como a gente não falou, a gente fala aqui, certo? Bom, com isso, tendo as mensagens gravadas e guardadas, caso as pessoas queiram, um dia específico para fazer um estudo dessas mensagens, para estudar essas mensagens, já tem ali selecionadas aquelas que as pessoas querem ouvir de novo, certo? E vai ouvir aquelas que as pessoas querem ouvir de novo para fazer um estudo, para fazer uma meditação, uma reflexão sobre elas. As mensagens psicografadas devem ficar numa pasta específica, na casa espírita. Aí tem um detalhe, A mensagem do médium A, B e C podem ficar em pastas separadas dentro de uma pasta reunião mediúnica. Está lá, João, Maria, José. Então, todas aquelas pastas ali com as mensagens que aquelas pessoas receberam e com código de data. Já fica separado, facilita para a hora da pessoa querer ouvir. Da mesma forma, as mensagens psicográficas devem ficar numa pasta. Pode ser aquelas pastas que tem divisórias para colocar a de cada médium numa pasta e prestar atenção para não colocar tudo misturado, colocar dentro de uma ordem crescente, dentro da pasta para ficar organizadinho. A organização sempre é bom. É a qualidade total na casa espírita. Tendo assim, um dia as pessoas querem chegar lá e ler as mensagens. Então, a pessoa vai chegar, cada um terá a pessoa lá para pegar a mensagem, a ler e ver que elas têm ali um conteúdo importante para nós. Não quer dizer que essas mensagens possam ser divulgadas para fora da casa espírita ou até mesmo dentro da casa espírita. Muitas das vezes, pode ser colocado de uma forma genérica. A espiritualidade nos alerta para termos mais cuidado ao nos aproximarmos de tal bairro, de tal rua, em tal horário. Tipo, uma coisa bem basiquinha para a gente prestar atenção. Normalmente, os espíritos não vão passar mensagem nesse caráter. Nós estamos dando um exemplo didático. Então, isso pode ser passado, pode ser colocado para o grupo. Mas, nem sempre vai ser necessário para o grupo. Às vezes, é só para os médiums, que vão ficar até mais tarde um pouquinho, vão sair com a rua um pouco mais deserta. Então, cada detalhe, cada casa, cada mensagem vai ter sua particularidade e a sua peculiaridade, e que precisamos entender. Lembrando que a divulgação para fora da reunião mediúnica, por isso não deve levar para casa, e para fora da casa espírita, é uma coisa bem delicada, porque nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir aquela mensagem. Para os médiums, por exemplo, uma casa tem três reuniões mediúnicas, três grupos mediúnicos. Cada um gravou a sua mensagem. Cada um teve as suas mensagens psicografadas guardadas. Tem um dia que eles vão estudar. Então, lá, em vez de ter... Vamos colocar 15 para cada reunião mediúnica. André Luiz aconselha o máximo 14. Para facilitar a nossa conta, três reuniões mediúnicas de 15, 45 pessoas. As 45 pessoas vão estar trocando informações entre o que aconteceu nas suas reuniões respectivas. Mas, se alguém está de fora, nem sabe que é uma reunião mediúnica, e vai lá o espírito, eu vou destruir todos vocês, aí aquela pessoa fica com medo. Aí você fala assim, e as pessoas que estão fazendo o curso de mediunidade podem? Podem, mas selecionem as mensagens que vai se ouvir de acordo com o andamento deles dentro do curso de mediunidade. Para que a pessoa que vai ouvir aquela mensagem tenha conhecimento, tenha entendimento de que não tem necessidade de ter medo das ameaças dos espíritos. Temos que ter cuidado com as ameaças dos espíritos. Principalmente com os elogios. Elogio, às vezes, pode ser uma ameaça. Estudaremos, neste capítulo, as principais formas em que ocorrem as psicografias, baseando-nos na orientação de Allan Kardec. Aqui, então, nós vamos ver as formas, as diferentes formas que se dá a psicografia. Todos são iguais? Todos os médios têm a mesma característica psicográfica? A mesma possibilidade psicográfica? Isso que a gente vai ver. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Deve ser estimulado com insistência, pois é por esse meio que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de perfeição ou de inferioridade que os caracterizam. Pela facilidade com que podem exprimir-se, eles nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. item 178. Aqui está nos mostrando que nós vamos ter a mediunidade psicográfica. Aquela, conforme dissemos anteriormente, já dissemos outras vezes, para o Kardec era a principal. Não existia gravador. Então, os espíritos passavam a mensagem e elas ficavam escritas, guardadas, para ser lidos a hora que fosse preciso, para fazer as avaliações quanto fossem precisas. E, lógico, que o Kardec levava para casa para fazer esses estudos, mas Kardec era Kardec. Nós não somos Kardec. Vamos lá. E a questão aqui, que o Kardec coloca para nós, que ela é muito fácil de ser exprimida. Portanto, deve ser mais treinada. aperfeiçoada. E dá a ela o seu justo valor. A mediunidade de psicografia, segundo Kardec, é a mais fácil de ser obtida e aquela que tem mais... é mais apreciada por ele devido à facilidade para ser armazenada. Nem toda casa espírita guarda as mensagens recebidas. Não é obrigatório. Mas, se vai guardar, guarde com zelo, com segurança, em local apropriado e devidamente catalogado o lugar, em ordem alfabética, em ordem cronológica, principalmente, e uma pasta para cada médium ou aquelas pastas com divisória, cada divisória ali para um médium, colocando-as em ordem crescente. Isso pode virar livro um dia? Quem sou eu para dizer? Depende de uma série de fatores. Um, médium psicógrafos mecânicos. Um grande exemplo de médium psicógrafo mecânico, nós temos o Chico. Na codificação tinha várias, mas não são ditas quais eram o psicógrafo mecânico. E a outra, a Vera Kranoskaya. Ela escrevia de uma forma totalmente mecânica e, quando ela acordava, ela juntava aquelas folhas que eram numeradas pelo Rochester e ela ficava meio desesperada porque ela dormia, levantava e psicografava a madrugada inteira, dormindo. Então, plenamente mecânica. Você vai falar, seria sonambúlica? É ter uma composição sonambúlica na mensagem. Mas a mensagem era psicografada. E sobre ação, sob ação de Rochester. Cada médium tem sua peculiaridade, sua particularidade. Nós não vamos, nós damos exemplos de médiums que são conhecidos, mas não estamos aqui para criticar este ou aquele médium. O espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último, do médium. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção. E a revelia do médium. parando somente quando o ditado termina. Item 179. Então, quando tem essa mediunidade, a pessoa vai escrevendo, chegou no fim da folha, às vezes tem alguém que passa a folha para o médium, e às vezes o próprio médium passa com o dedo da outra mão, tira aquela folha dali e começa a escrever de cima para baixo. E tem médium que também vira a folha para escrever no verso. As folhas, às vezes, podem ser numeradas pelos espíritos, ou ali pelo médico que está psicografando, ou pela pessoa que está auxiliando. Para manter a ordem, manter a sequência. tudo que for para beneficiar o trabalho é bom ser usado, sem preconceitos, e sem aquela coisa, olha, mas isso pode, isso não pode? A lógica, o bom senso vai nos dar a entender se deve ou se não deve colocar, se deve ou se não deve fazer. Caracterizando a psicografia, propriamente dita, o espírito pode, pois, exprimir diretamente suas ideias, quer, movimentando um objeto, a que a mão do médium serve de simples ponto de apoio, quer, acionando a própria mão. Item 179. Conforme foi mostrado, sobre aquelas mesinhas que o médium apõe a mão, e a mão vai mexendo, e a mesa vai escrevendo. Cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua característica própria. Agora, a mais interessante é quanto pega a mão do médium, que aí a escrita sai mais legível, mais rápida, e com mais qualidade na estrutura do texto. Nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Essa inconsciência absoluta é peculiar aos chamados médiums passivos ou mecânicos. Trata-se de faculdade preciosa, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Podemos ver a interessante observação que Kardec fez. O que caracteriza o fenômeno? É o médium não ter consciência do que ele está escrevendo. Ele não sabe o que ele escreveu. E às vezes ele tem uma consciência do que ele escreveu por um minuto, por dois, por um tempo depois, ele não lembra mais. A não ser que ele leia e reflita sobre aquela mensagem. Mas ele não lembra que ele escreveu. Ele entende o que ele escreveu. Mas entende também que foi ajudado por espírito, porque está além dos seus conhecimentos, além daquilo que ele entende. É uma faculdade preciosa por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Isso porque o médium acredita em coisas assim diferentes daquilo que está escrito lá. Não achei um exemplo aqui na hora. Mas o que ele escreve ele nunca pensou a respeito daquilo que ele estava escrevendo. São conceitos bem mais amplos, bem mais caracterizados como algo vindo de espíritos superiores. ou de espíritos esclarecidos, que é diferente, superior e esclarecido. O espírito superior, ele tem a tendência à bondade, a fazer coisas boas e ter amplo conhecimento de vários assuntos. O espírito esclarecido, ele tem muito conhecimento, mas às vezes ele não tem a bondade. Dois médiums psicógrafos intuitivos. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma. Já que designamos, por esse nome, o espírito encarnado. Isto é, alma é quando estamos reencarnados, nós somos uma alma presa a um corpo. Um espírito preso a um corpo é uma alma. Porque o pensamento dessa alma vai ser muito distinto, muito diferente do pensamento do espírito. Muitas das vezes, a alma encarnada quer ficar muito rico, milionário, mas o espírito tem plena consciência de que não pode. Chegando no plano espiritual, durante o desdobramento, ele encontra com seus protetores, e fala, isso não pode. E ele volta para o corpo físico, meio triste, meio chateado, às vezes até feliz. Por isso, é diferente. Ao desencarnar, o corpo físico vai ser decomposto e essa alma então vai viver a vida de espírito. Vai ser considerada espírito que ela vai ter plena consciência de si mesmo ou vai adquirindo plena consciência de si mesmo com o tempo. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma nem a guia, atua sobre a alma com a qual se identifica. E aqui foi até grifado pela FEB. Atua sobre a alma com a qual se identifica. Isso significa que para ter a comunicação nesse sistema intuitivo tem que ter uma afinidade entre o médium e o espírito comunicante e uma identificação bastante forte. A alma do médium sobre esse impulso dirige a sua mão e a mão dirige o lápis. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. Nesta situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. de novo aqui grifado pela FEB. É importante entendermos isso que o médium ao passar a mensagem, ele vai estar passando então a mensagem do espírito comunicante. Mas está passando pela sua mente, está passando pelo seu pensamento, pelo grifo da sua razão. E aí vai sofrer certas interferências do médium de acordo com os conhecimentos que ele tem. Por isso, muitas das vezes, e o Kardec deixa bem claro isso, é importante que o médium estude sobre o assunto que ele vai escrever. Entre os médiums psicógrafos intuitivos, há uma variedade denominada médiums inspirados ou involuntários. São médiums que pela escrita recebem comunicações dos espíritos, independente de estarem em transe ou êxtase, como fala Kardec. Em geral, tais comunicações diferem das ideias usuais do médium, fato que indica a ação de uma inteligência extracorpórea. Olha que interessante. Quando ele está inspirado ou ele está sendo sobre a ação de um espírito intuindo ou inspirando de uma forma involuntária, ele não está buscando aquilo ali. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma palestra e num dado momento ele começa a falar de uma forma um pouco mais diferenciada, um pouco mais fora daquele eixo que normalmente ele fala. Entende-se que o médium está inspirado ou sendo intuído. Vai ter pequena diferença entre intuição e inspiração. Normalmente é involuntário. O médium nem percebe que isso está acontecendo, mas com o passar do tempo, com o treino, com a observação, ele vai saber e vai entender o que está acontecendo. Vejamos. Um pensamento que vem difere da ideia do médium. Ele sabe que está falando uma coisa importante, percebe que está certo, nem sempre. Depende de uma série de fatores internos do médium e da equipe de encarnados que trabalha com ele também e também dos desencarnados que trabalham com ele. Por isso, é importante ficarmos bem atentos para estudarmos aqueles assuntos que nós vamos falar. Tem um tópico que Kardec diz que os médiums devem estudar sobre aquilo que eles vão falar. Com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, porque é ainda mais difícil de se distinguir no inspirado, o pensamento próprio daquele que ele é sugerido. O que caracteriza o último gênero da mediunidade é, sobretudo, a espontaneidade. Então, inspirado em uma coisa espontânea, ele vai falando naturalmente. Resumindo, o médium intuitivo vai perceber que aquele pensamento não é dele. À medida que ele vai treinando, vai ficando mais fácil de ele perceber. Ele pode escrever ou pode falar o que está sendo intuído. Já o médium inspirado, ele é mais espontânea, mais difícil distinguir o que é do médium e aquilo que é do espírito. Para ele distinguir, ele tem que estar muito bem centrado. E tem pessoas que falam de forma inspirada até sem perceber. Somente com a experiência e a prática contínua é que o médium psicógrafo intuitivo e inspirado aprende a discernir o que é próprio e o que é dos espíritos comunicantes. Então, se o médium for intuitivo e inspirado, as coisas ficam um pouco mais delicadas, porque ele tem a inspiração e a intuição juntos, fluir de uma forma mais fácil. E ele só vai distinguir o que é dele e o que é dos espíritos com a prática, com o tempo. E quem está de fora vai ficar mais delicado de entender. Quando a pessoa é muito perceptiva, muito centrada naquele tipo de assunto, ele vai perceber mais claramente quando é a pessoa que está falando quanto é o espírito. E nem sempre estamos certos. Agora o médium sabe, com o tempo, com o treinamento. Contudo, importa considerar que a inspiração pode ser boa ou má, dependendo do tipo de influência para o bem ou para o mal. Que os espíritos possam nos fazer perceber. É a forma mais comum dos benfeitores exagerem, pois, tendo o cuidado de respeitar o nosso livre-arbítrio, inspiram-nos boas resoluções que se aplicam a todas as decisões que devemos tomar. Item 182. Olha que interessante. A intuição e a inspiração são muito boas, mas o médium tem que ficar atento para saber se ela vem de uma fonte boa ou de uma fonte ruim. Agora, a fonte boa ruim não é no sentido da vibração do espírito, é do que ele passa. Por exemplo, você vai caminhando para uma estrada, tem um espírito ali que ele é um malfeitor. Naquele momento, você tem o pressentimento, você tem a inspiração de que tem uma emboscada na frente para você, porque você captou a mensagem de um espírito mal. Mas a ideia foi boa, porque você vai tomar as providências para não cair naquela emboscada. Certo? Delicado, né? Mas é assim. Agora, a inspiração boa é quando tudo vai bem e o espírito vai te inspirando para que você vai fazendo seus ajustes, seus aperfeiçoamentos ao longo da caminhada, tornando assim a sua caminhada um pouco menos sacrificial para você. São caminhos que nós vamos buscando, que nós vamos construindo para alcançarmos um melhor objetivo lá na frente. Depende muito de cada um. Quer melhorar a intuição? Faça mais caridade e mais oração. Lembrando que os nossos benfeitores respeitam o nosso livre-arbítrio. E já perceberam que às vezes passa aquele pensamento rápido por você. Só que ele foi rápido, você não reteve. quanto o fato acontece, você fala assim, nossa, eu tinha pensado sobre isso, como que eu pude cair nessa situação, como que eu pude me deixar levar por essa situação, até que você treina e aquele pensamento rápido vai se tornar fixado. A inspiração acontece também na forma de lampejos de lucidez. Acabamos de falar sobre ela de uma forma diferente. Chamadas insights, que aí você tem que está bem afinizado, bem centrado para fixar esse insight. Que acontece em pessoas que não são dotadas de inteligência fora do comum e não saem do seu estado normal, isto é, sem ficarem em transe, item 182. Mas, a inspiração não acontece somente para revelar grandes coisas ou feitos. Acontece corriqueiramente no dia a dia, pois sempre contamos com a presença de um bom espírito que nos auxilia a caminhar com mais segurança na reencarnação. Também, item 182 e 183. E aqui, nós temos que ficar cuidado, muito atentos, porque existem aqueles espíritos que estão sempre de olho, querendo criar um vínculo, vão passando coisas boas para você para criar o vínculo e depois te colocam em uma enrascada. Ou tem aqueles espíritos que estão ali para te proteger, para te ajudar. mas eles não toleram, por exemplo, uma fechada no trânsito e te deixam muito irritado. Aí você acha que o que te deixou irritado foi a fechada no trânsito, mas o que te deixou irritado não foi a fechada no trânsito, foi a forma com que o espírito agiu em você, te intuindo, te inspirando. por isso, por isso que nós temos que ter o discernimento, o livre-arbítrio e estudarmos para termos conhecimento para numa hora dessa, tomarmos atitude mais segura, mais compatível com a nossa evolução. Os homens de gênio, os artistas literatos são, em geral, médiuns inspirados. Nos momentos de inspiração, eles têm a alma mais livre e, como que desprendida da matéria, assim, a alma recobra parcialmente a sua faculdade de espírito e recebe mais facilmente as comunicações de outros espíritos que a inspiram. Item 183. Ali, aquelas pessoas que querem promover um espetáculo, escrever uma peça de teatro, enfim, produzir algo da literatura ou do teatro, das novelas, do cinema, ele vai ter uma equipe de espíritos que vão intuí-los dentro do contexto cultural e social daquela nação, daquele grupo, daquele país e, principalmente, dos diretores que estão envolvidos na produção daquela trama ou do produto desses artistas, os espíritos que estão ali têm afinidades com eles, são simpáticos a eles, gostam deles e eles dos espíritos. criam-se dessa forma uma condição de expressarem, materializarem, colocar no papel e interpretarem aquelas cenas, aqueles fatos, descreverem a história, mas a responsabilidade pelo produto daquela união entre artistas do mundo físico e artistas do mundo espiritual é daqueles que estão encarnados. Isso, a noção de moralidade, de ética, o respeito com a cultura do momento daquele país, daquela região, para não servir àquelas pessoas de empecilho à evolução moral do grupo, porque todos vão responder solidariamente pelas ações que tomarem. Nessa situação, percebe-se que o médium de inspiração já revela possuir uma base de conhecimento que facilita a ação dos espíritos. É dessa forma que cientistas e artistas têm insights e criam, realizam obras excepcionais. Item 183. Veja bem, um grupo de escritores querem, um escritor ou ele assessorado por aqueles críticos que ele vai escrevendo, eles vão fazendo a crítica, aquelas três pessoas, vão colocar três pessoas, estão dispostas a criar um enredo, uma história para publicar um livro ou uma peça de teatro ou um filme, uma novela. Um grupo de espíritos afins a eles e aqueles que são responsáveis pela evolução das pessoas que virão assistir ou ler vão estar juntos. A qualidade ética e moral desse produto, daquilo que eles estão querendo realizar, dessa obra que eles vão realizar, vai ser inerente a eles e aos espíritos que estão com eles. Lembrando que tem aqueles espíritos que são responsáveis pela nação, pela região, que vai tentar inspirá-los a produzir um conteúdo de qualidade, ética e moral. Mas, as pessoas gostam muito de coisas não muito éticas, não muito morais, gostam de uma crítica assim, aquela crítica mordaz, aquelas piadas picantes, e aí leva-se médiums que são os artistas e os espíritos a terem que reparar mais tarde o produto do que fizeram. Isso fica bem claro se a gente estudar O Abismo, Aglom e os Espíritos do Mar e Sexo Além da Morte. Tem gente que fala não, esses livros não são espíritas, leiam como uma ficção, extraiam o que for melhor que eu tiver ali, reflitam, ou, costumo dizer, leia com a mente científica. O papel do médium mecânico é o de uma máquina, ou do médium intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento precisa compreendê-lo e, de certo modo, apropriar-se dele para traduzi-lo fielmente. Entretanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, exatamente este, o papel do médium intuitivo. Item 180. Para o Chico escrever a série André Luiz, ele teve que fazer um cursinho no plano espiritual, claro, porque ali tem informações muito transcendentes. Por outro lado, por ser uma alma muito sensível, muito ligada àquele grupo de Espíritos, as coisas fluíram melhor. E o Emmanuel poderia, por exemplo, ficar como um chante entre ele e o André Luiz, entre ele e os outros que fossem passados da mensagem. Com isso, ele iria ajudar o Chico a estruturar aqueles pensamentos. Isso é uma observação que eu estou fazendo, porque o André Luiz fala no Espírito do Chante no livro O Mecanismo da Mediunidade. Cada caso, cada situação tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades. É importante, então, entendermos isso. 3. Médiuns Psicógrafos Semi-mecânicos No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Se um médium mecânico está aqui, o Espírito chega, pega a mão dele para escrever, ele não tem mais o domínio da mão, ele vai escrever sobre um tema, sobre um assunto que ele praticamente desconhece. embora exista a teoria baseada em Ernesto Bozzano, que esse médium, de alguma forma, ele tem conhecimento daquele assunto que ele está descrevendo, não de forma consciente, mas está registrado no seu inconsciente de outras vidas ou estudado no plano espiritual durante o desdobramento. Por outro lado, o médium semi-mecânico ou intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. Ele quer escrever, ele escreve. se ele não quer escrever, ele não escreve, mas o pensamento vem. A ideia vem, compete ele guardar ou não. O médium semi-mecânico participa de ambos esses gêneros. Tem um momento que a mão dele vai sozinha, tem um momento que ele filtra o pensamento. E as coisas vão acontecendo às vezes simultaneamente de uma forma até que ele possa ser um médium mais mecânico ou mais intuitivo de acordo com um conjunto de fatores inerentes ao médium e equipe de espíritos que trabalham com ele no meio onde ele está inserido. Sente que a sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve. À medida que as palavras se formam, no primeiro o pensamento vem depois do ato da escrita, no segundo antes da escrita, no terceiro ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos médiums são mais numerosos. Então, aqueles que são intuitivos e semi-mecânicos são aqueles que mais existem, são aqueles mais comuns. Lembrando que para que o médium possa viver o mundo daqui, no mundo físico com segurança e depois na mediúnica ele trabalhar, vai ter ele a mediunidade mais apropriada à sua capacidade, à sua necessidade. não é nós humanos que vamos falar você tem que ter essa mediunidade. Não. São os espíritos. E aí tem que ter consenso, tem que ter observação. Um médium hoje pode estar muito bem e escrever textos lindos, instrutivos, e na outra semana ele não vai produzir os mesmos textos. Aí a pessoa está vendo, ficou todo vaidoso e agora não produziu. Claro que não. Naquela semana anterior, ele estava ali passando uma mensagem instrutiva, fez com que as pessoas pensassem, ele mesmo pensasse, na semana seguinte vem aqueles comparsas, aqueles amigos e inimigos para darem suas comunicações para serem orientados. Sempre é bom ter cuidado. O médium não está livre da ação de espíritos infelizes. A equipe mediúnica que trabalha com ele não está livre da ação de espíritos infelizes. Às vezes a pessoa fala assim, nós três aqui, fulano, beltrano e ciclano, estamos aqui há 20 anos trabalhando. Aí olha para os demais, aqui tem gente com um ano, com seis meses, com dois anos, mas às vezes quem está lá com seis meses tem muito mais afinidade com seu protetor, seu protetor é muito mais superior do que os demais. A impossibilidade mediúnica, a equipe tem que respeitar a potencialidade de cada um e observar porque a observação vai dizer se o resultado do trabalho está sendo bom ou está sendo ruim. Cada um no seu devido lugar. E no momento mais apropriado aquele fato possa acontecer. Resumindo, o médium mecânico a mão escreve. Ele não tem domínio sobre a mão. No médium intuitivo o movimento é voluntário e facultativo. Ele escreve se ele quiser. Mas tem um detalhe, ele vai se sentir bem se escrever. Mesmo que seja um texto chulo. Só que o texto chulo vai ser o desabafo do espírito que ele vai filtrar o máximo para não escrever coisas muito ruins para também não criar vínculo com esse tipo de espírito e servir para mostrar para ele que ele tem que melhorar alguma coisa em si mesmo. Aí vem o médium semi-mecânico que ele vai ter a parte em um determinado momento que é mais mecânico, um determinado momento que é mais intuitivo ou no decorrer do trabalho ele vai perceber que a mão dele vai mais ou menos guiada pelo protetor ou espírito comunicante e o pensamento dele está meio que anulado ele está filtrando claro mas o espírito comunicante está passando a mensagem ele está sentindo que está passando a mensagem. No momento que a gente está fazendo esse estudo aqui com vocês nós vamos estar fazendo um trabalho meio intuitivo meio inspirativo e às vezes puramente mecânico nós temos que ter cuidado o filtro tem que estar mil por cento acionado o tempo todo não é que somos mais do que os outros se estamos fazendo um estudo para apostar tem equipe de espíritos que nos ajudam que nos protegem que nos intuem quatro médios psicógrafos de pressentimentos nós já falamos até um pouquinho atrás mas como intuição pressentimento aqui vai ser o médio tem aquele pressentimento e ele escreve então vejamos o pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras está acontecendo vários conflitos pelo mundo um determinado médium faz uma oração por aquele conflito ele tem lá algumas revelações intuitivas ou inspirativas um pressentimento e ele escreve não quer dizer que isso vai acontecer até porque quando faz quando se revela que pode acontecer a espiritualidade superior vai usar aquelas ideoplastias aquelas pessoas que leram para esclarecer os espíritos que não devem fazer aquilo tudo é emaranhado gente tudo é um conjunto de teias que nós estamos ligados estamos ligados em rede como todos os computadores ligou na internet aqui nós nos conectamos com qualquer lugar do mundo desde que digitemos o endereço correto continuando algumas pessoas tem essa faculdade mais ou menos desenvolvida ou seja tem o pressentimento do futuro ele tem a percepção do que pode acontecer no futuro às vezes acontece e o médico será que eu sou o culpado não ele teve a presciência ele teve a percepção ele teve a evidência daquilo que poderia acontecer o pressentimento vai ser falado também pode ser pela psicofonia pela psicografia pela audiência ou pela clarividência pode ser devido a uma espécie de dupla vista que lhe permite entrever as consequências das coisas atuais e o desenrolar natural dos acontecimentos item 184 diante de um possível conflito entre nações o que que aquelas pessoas aqueles entrevistadores sérios fazem chama alguém formado em direito internacional chama alguém formado em geopolítica alguém formado em relações internacionais e essas pessoas que estudaram sobre todas as intrincadas relações que existem entre as nações eles para fazer essa entrevista estudam todo o desenrolar o emaranhado de fatos que tem entre aquelas duas nações e eles dão então uma opinião que pode ser correta pode não ser mas tem sempre um amparato técnico voltado para aqueles dados por isso é bom os médios não darem pitacos sobre principalmente geopolítica se não sabe de geopolítica e se sabe também é bom guardar para ele ter conversas reservadas com os amigos é uma coisa expor-se midiaticamente é uma situação mais delicada porque nem todos entendem que é um espírito que está falando ali voluntariamente intuindo inspirando voluntariamente se alguém fala assim eu quero saber tal coisa não vai receber porque o espírito não vai passar informação mas nem todos entendem isso por isso cuidado de não se expor existe forças e forças que movem os fatos que acontecem no mundo aí pessoal mas não é tudo sobre a direção de Deus ou a permissão de Deus permissão de Deus sim mas muitas das vezes pela teimosia e inobservância dos homens sobre as leis de causa e efeito e aquilo que a gente vê com os nossos olhos humanos como certo ou errado para a espiritualidade superior para quem entende do sistema do que está acontecendo tem uma outra conotação tem um outro valor tem uma outra característica mas muitas vezes também é resultado de comunicações ocultas e é principalmente neste caso que se pode dar aos que delas são dotados o nome de médiums e pressentimentos que constituem uma variedade dos médiums inspirados item 184 o pressentimento é um tipo de inspiração só que em inspiração você vai falar sobre os mais variados assuntos nem sempre uma previsão para o futuro lembrando que a previsão para o futuro é uma coisa delicada é um cuidado especial que nós devemos ter pois se começarmos nos expor a determinados fatos a determinados eventos a determinadas condições podemos acharmos o direito de revelar certas coisas e mais coisas e vamos errar muitas vezes porque esse pressentimento é uma coisa íntima mas não só do médium é revelado por espíritos e nem todos os espíritos estão autorizados e mesmo aqueles espíritos que trabalham com médium nem sempre estão autorizados a passar para o médium qualquer tipo de acontecimento futuro por isso os cuidados que nós devemos ter existem pessoas que acham que vão obter desses médiums favores para obter informações e atitudes e ações para revelarem certos fatos para levar aquela vantagem nos negócios no dia a dia e na vida tudo então depende de um conjunto de situações de um conjunto de ações que nós temos que ter o discernimento o cuidado para não cairmos nas arapucas que nós mesmos armamos para nós porque a doutrina espírita pede que estudemos toda ela reflitamos sobre aquilo que estamos estudando e sobre as ações dos espíritos em nós e a nossa no meio onde estamos nem sempre somos tão perceptivos para entendermos certas coisas para percebermos certas coisas ao longo da nossa existência ao longo da nossa caminhada por isso vamos ficar bem atentos por isso vamos ficar bem vigilantes para não agirmos e não tomarmos atitudes e ações perigosas contra nós mesmos o pressentimento é bom é útil mas nem sempre esses pressentimentos devem ser revelados à revelia podemos ter um confidente para conversarmos sobre isso senão a pessoa acaba enlouquecendo ou ficando muito tensa que é o normal por isso até que a pessoa entenda e perceba que ela deve conversar mentalmente com seus protetores e mentores sobre aquelas percepções vamos lidando com cada fato com cada situação para vivenciarmos de uma forma melhor e mais compatível com as nossas necessidades evolutivas o nosso caminhar o nosso despertar para as realidades superiores da alma fica caro em tentanto que a inspiração e o pressentimento não são exclusivos da psicografia podem ocorrer em outros tipos de mediunidade como a falante audiente e na evidência etc o pressentimento então ele vai estar presente em várias comunicações o pressentimento vai estar presente em várias fases das percepções psíquicas do médium e daqueles que estão em torno do médium muitas das vezes eu sou amatório de todos por isso a necessidade de estarmos sempre atentos sempre vigilantes em como estamos agindo e como estamos interagindo diante dos fatos trabalhemos pois para sermos melhores trabalhemos pois para cada dia nos tornarmos melhores médiums melhores intérpretes somente assim estaremos construindo uma manhã de luz uma manhã de paz uma manhã de fraternidade prestando bem atenção que o médium tem que estar sempre vigilante das suas ações porque ninguém está ileso está livre está totalmente protegido da ação dos maus espíritos embora alguns podem errar menos do que outros mas a vigilância a precaução e a atenção a gente tem que estar presente em todo instante com todos nós Jesus amigo divino mestre que a vossa luz misericordiosa nos envolva e fortaleça derramando sobre nós as vossas bênçãos de luz as vossas bênçãos de amor as vossas bênçãos de paz lançai sobre nós ó Senhor os caminhos a luz que nos indica os caminhos do amor da paz e da verdadeira fraternidade que deve existir em nossos corações ampare-nos Jesus ilumine-nos Senhor hoje e sempre que assim seja amém 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 amém